Boa tarde a todos, a todos. Depois da fala do Ayala, não tem nada para falar. Só vou te dizer que sofri todas essas consequências aí. Mas, assim, professor, primeiramente eu quero te agradecer por falar da chacina, por falar desses meninos, para muita gente, porque eu acredito que esse livro vai chegar em vários locais e que muita gente vai ter conhecimento de que apenas 10 estão aqui. Quando o professor Ayala diz 64, eu te retifico. 84. E eu estou falando dos corpos imediatos. Eu não estou falando dos corpos secundários, caso, mães, porque chacina de Belém tivemos, por conta da CPI, nós tivemos 10 famílias que representaram, puxada por mim, nessa luta. Mas, hoje, nós só somos duas. 10 das 10 mães. As outras todas foram embora. E fora outros jovens que, em consequência da nossa luta, também houve represária. E a gente acabou perdendo outros filhos e, consequentemente, outras mães. Mas, assim, voltando lá, no ponto do Ayala, eu fico me perguntando desde quando vem isso? Quando começou tudo isso? E o que eu tenho a ver com isso? E o que o Márcio tinha a ver com isso? Todo mundo fala mata preto e pobre. Eu digo que não só preto. Mata pobre. Porque o Márcio, a única coisa que ele tinha, que ele era, era pobre. Ele não era preto. Ele era branco. Ele é branco. Porque eu trago a memória dele ainda nessa luta, enquanto a vida estiver. E, falando assim para vocês, é muito doído estar aqui para mim. Eu estou nessa luta diária, todo dia. A fala do Ayala me contempla muito, muita coisa, quando ele diz que a milícia está aí, ela não mata hoje todo mundo, mata amanhã, mata depois. É isso que, de fato, acontece. E que eu não sei se, felizmente, ou se, infelizmente, eu me tornei essa referência nessa luta. E esses casos não chegam para mim. O meu telefone toca. Essa mãe desesperada, que, em muitos casos, nem no IML chega, porque a própria polícia não deixa. Eles só passam, batam na casa e dizem, vai buscar. Aí a família, com medo, põe no barco, de qualquer outro jeito, leva para não aparecer. Porque para onde vai essa família? Para quem denunciar? se eles sabem quem matou. Me matou por isso, por estar no canto, conversando. Eu nunca me esqueço da fala do governador tentar dizer para mim, em 2014, que o... Sim, o governador Jateni, que o Márcio estava no lugar errado e na hora errada. E eu, assim, tão ignorante que eu era pregada doméstica, preta, da periferia, não tinha nem a consciência que eu era tão pobre a ponto de estar com um filho morto, que não sabia nem por quê. Mas eu acreditava na polícia. Eu achava que eles iam dizer quem matou meu filho. Eu andava todo dia para a ML, em delegacia de homicídio. E cadê meu filho? E cadê? Quem matou meu filho? Quem matou meu filho? Quem matou meu filho? E ninguém respondia. E ninguém respondeu. O Estado matou meu filho no dia 5 de novembro. O Estado matou meu filho um ano e meio depois e me mata todos os dias com a ausência dele. Porém, assim, chegar no IML e ver tantos corpos, tantas mães e saber que essa mãe que está bem aqui, o filho levou 30 tiros. A que está aqui desse outro lado levou 15 tiros. E aí é como se eu estivesse olhando para vocês e ver que cada dor era muito maior que a minha. Eu, Suzana, mas como tu diz que a dor dessas mães são menor que a tua? Porque o meu filho estava voltando do trabalho no centro da cidade numa moto com uma pizza na mão que era aniversário da avó dele. e aí ele é perseguido pelas motos e ele leva um tiro pelas costas. O meu filho não foi executado. Meu filho foi morto porque todos os outros foram executados. E eu achei assim, ai, poxa, ai, meu filho não foi executado. Ai, com licença da palavra, eu sou assim. Faz se foder, tu matou meu filho, tu executou meu filho, tu, quanto Estado, executou meu filho. Não só ele, como eu e todos os outros mães. E aí a gente vem para essa luta graças aos movimentos sociais e quero reforçar na fala do Ayala, quando a gente chega nessa CPI, quando a gente consegue chegar na CPI, quando a gente consegue fazer com que o governo, o Armando Brasil reúne todo mundo junto com o governo, para assumir que o Estado era o braço que puxava esses gatilhos, mas a importância muito, 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 muito grande foi dos movimentos sociais, para que eu ainda esteja aqui, e da doutora Eliana Fonseca, que eu não posso deixar de não mencionar o nome dessa mulher, que foi quem me ensinou a caminhar no escuro, que eu não sabia por onde começar, e ela dizia, é isso que tu tem que fazer, vai e faz, é isso que tu tem que fazer, vai e faz, e só tem uma coisa maior ou igual que o amor, é a dor de perder um filho, e era isso que me impulsionava em acreditar até um ano, um ano e seis meses, que eu iria saber quem matou meu filho, mas a gente não conseguiu, com as provas, sumiram com as provas do caso do Márcio, com as filmagens, o delegado Galeno foi ameaçado, eu sofri a represária, meu filho sofreu a represária, tive várias invasões na minha casa, passei por muitas coisas, muita dor, apanhei muito, inclusive do Edemauro, mas eu resisti, e a única coisa que eu dizia para ele era, tu só vai me calar se tu me matar, porque se tu matar qualquer outro dos meus filhos, tu não vai me calar, eu vou continuar, se tu tirar a minha voz, eu escrevo, mas eu não vou parar, porque o que me move até hoje é o amor do Márcio pelo meu filho, e o que fazer depois de dois anos, a gente chegou em duas condenações, mera merda, que não trouxe os meninos de volta, que eles estão aí soltos de novo, o outro saiu, e como ele vivia no hotel dele, no final de semana ele saía, e graças a Deus, eu digo graças a Deus, ele morreu, mataram, graças a Deus, a gente não deve desejar a morte do outro, mas eu espero que quem tiver que seja mãe, que você nunca sinta essa dor, porque ela não cabe no peito, é que escorre nos olhos, e depois dos dois julgamentos, as coisas foram se acalmando, no caso, chacina de Belém, quando o Estado assume a responsabilidade de policiais, não condena de fato as outras pessoas, os outros casos ficaram total sem a gente saber o que aconteceu, eles começaram a não mais receber a gente, e o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Aí veio a segunda chacina, mataram outros amigos do meu filho, e o que que eu vou fazer? Vou estudar, eu vou estudar, e vou entender o que é ser pobre, porque eu ainda não tinha entendido o que era ser pobre, eu não sabia que ele estava sendo morto porque ele era pobre, porque as pessoas que moram na periferia podem ser pobres, podem ser mortos, que nada vai acontecer, porque quem está matando é o Estado, e quem é maior que o Estado, não é? Mas eu vou pelo menos estudar para me entender e tentar ajudar outras mães que, infelizmente, eu lembro que em muitas reportagens que eu dei antes, eu sempre dizia, eu quero que nenhuma mãe passe por essa dor, mas, infelizmente, isso ainda não foi capaz de não acontecer, e acontece todo dia, é o meu cotidiano de todos os dias, e aí vem a ideia de eu abrir o Instituto Marcinho, porque, como ele era um menino jovem que da periferia, quem mora na periferia gosta do quê? Gosta de brega, gosta de festa de aparelhagem, e os megas camaradas não eram muito, eram para mais de 500 jovens que seguiam ele em todas as festas, Príncipe Negro, Búfalo do Marajó, principalmente o Búfalo do Marajó. Os megas camaradas, hoje o Instituto Marcinho, megas camaradas, vem da origem da aparelhagem Mega Príncipe, que foi a primeira aparelhagem que meu filho seguiu com 16 anos, e a gente vem fazer o Instituto Marcinho Megas Camaradas, no início da fala da moça ali, ela sempre dizia os camaradas, os camaradas, e nossos camaradas, e eu aqui pensando, ela está falando camarada, eu fui criminalizada por esse nome camarada, camarada é vagabundo, camarada, tu vai botar o nome do projeto do teu filho camarada, é coisa de periferia, mas a gente é da periferia, a gente é pobre, só por isso, gente, não, vai ficar, vai ficar, e ficou, e aí a gente constrói o Instituto com muitas mãos, com muitas pessoas, nos ajudando, da sociedade civil, eu quero deixar bem claro, da sociedade civil, que nos deram a mão, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assim, e a gente foi construindo o Instituto Marcinho, que hoje está se consolidando, né, a gente tenta muito fazer parcerias, né, para que a gente possa, que o Instituto possa acolher outras famílias, outras mães, outros jovens que ficam sem as suas mães, porque eu vi, eu não sei quem foi que falou aqui, tipo assim, é porque matam mais os meninos, não, eu estou na ponta, e eu afirmo para vocês que não é só os meninos, tem muita menina indo embora também, mas a nossa condição quanto ao Instituto, ela é muito precária ainda, porque a gente não tem apoio parlamentar nenhum, entendeu, aqui dentro do Estado do Pará, nenhum, para me impedir, para me conseguir a utilidade pública, eu tive que passar um mês para conseguir uma agenda, entendeu, eu fico me perguntando por que que é tão difícil ajudar quem está na ponta, quem é impactado de fato e direto, se você está numa cadeira que você pode ajudar e fazer algo, por que não? O que te impede? Aí eu acho que vem aquela resposta que você falaste, Zayala, tem muito político desenvolvido com a milícia, é a única solução, porque se você é eleito para te fiscalizar o que o prefeito faz, o que não sei quem faz e tu tens emenda que tu pode ajudar projetos sociais, principalmente como esse, que é o Instituto Marcinho, que trabalha nessa condição de fortalecimento de mulheres que perderam seus filhos, que passaram por violência doméstica, hoje, entendeu? Não consegue aqui dentro de Belém, nem na Câmara, nem na LEPA, em porra nenhuma, a gente não consegue apoio. Eu fico me perguntando por quê? Por que será? Por que será? Alguém consegue me responder? Será que, de fato, quem é parlamentar tem, de fato, responsabilidade com essa pauta? Eu me pergunto, porque a gente está, vamos fazer dez anos, eu estava falando com a Luana Tomás, e a gente vai fazer um seminário dentro da universidade, porque eu quero ouvir de pessoas assim como a Yala, de parlamentares, o que é essa pauta para eles? Entendeu? Qual é a importância? Porque, gente, não é só um jovem que morre, é uma família inteira. Anteontem, eu fui, uma pessoa me procurou, o rapaz levantou a mão sem arma, sem nada, de camiseta. Ele levou sete tiros nas costas. não passou na televisão, mas chegou na minha casa, chegou para mim, chegou as imagens, chegou a família. Aí, essa preta pobre da periferia que tem a audácia de colocar um instituto que vem mostrar tudo isso que você trouxe, isso aqui, para mim, é muito importante. Sabe por quê? Porque isso afirma o que eu estou dizendo e o que ela fala. Isso aqui, se eu tivesse que ficar aqui calada, isso aí ia dizer está ótimo, isso aqui me representa totalmente. Porque isso é o fato da nossa periferia, da nossa sociedade paraense. E vou mais além, que estou indo mais além do arquipélago do Marajó. Porque já estamos, não temos nada, meu querido, nem sério de tempo, mas já estamos chegando, estamos no governo federal para chegar para estar dentro do Marajó. E que não é diferente aí, Entendeu? E ainda é até mais cruel. O que será que é mais cruel de que você vê um filho sendo assassinado e não poder fazer nada? É um filho de seis anos debaixo da cama saindo e vendo toda a sua família assassinada. a única pergunta que eu me faço todos os dias. A quem, de fato, com toda essa exclamação do Ayala, que é superimportante, muito esclarecedora, tudo isso que ele fala, eu tenho conhecimento disso, por estudo e próprio mesmo, porque eu era um alvo do Edemauro. Era não, enquanto vida tiver, sou. porque eu era a pessoa que dizia que os meninos não eram vagabundos e ele afirmava que era, então era sempre eu. Eu só quero deixar aqui bem clara uma coisa, que, com todas a fala do Ayala, a fala do Juliano, que me procurou, eu já nem lembrava, mas eu, aham, eu não, tipo assim, isso aqui, eu tinha falado para ela, eu não vou, eu disse a ela, eu não vou, porque tudo isso aqui eu já sei, eu só quero saber, quem está na ponta quer saber o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer e quem vai se comprometer e quando isso vai acontecer. Entendeu? Porque, como ele falou sobre a campanha, muitos vão tombar, infelizmente, muitos jovens vão tombar, infelizmente. eu fico por aqui, agradeço. Obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.